Aí, ó, o Fusquinha saindo lá na frente e olha quem me chega aqui, ó, direto de São Paulo, fi! Eita! E aí? E aí? E esse MiniDuke anda ou não? Viaja? Onda, é o MiniDuke mais anda! No Brasil, isso eu tenho certeza! Isso aqui é montágico! Entra aí! Galera, lembra desse carro aqui, ó! Cara, esse Fusquinha é sensacional! Bom, pessoal, começando mais um vídeo no canal, vamos... Hoje o Anderson veio aí de São Paulo, cara! Veio aí passear pra gente rever essa maravilha, esse carro aí é sensacional! A gente vai assar uma carninha, dar uma curtida e quem ganhou a motinha foi teu amigo, né? Ele vai vir buscar aí também! Daqui a pouquinho ele tá chegando por aí! E aí, Anderson? Tudo bom, meu Guilherme? Pô, tava entregando ali o Best, entendeu? Acabei de passar por ele ali! Beleza? Tá firme aí, cara! Pô, tranquilaço! Daí, já viram o barracão a última vez? Não tinha nada, né, cara? Vamos ali entrar pra ver! E essa joia, cara! Quando que você vai me vender esse carro de novo? Vamos vender! Vamos negociar agora! Nós vamos negociar! Duvido que você venda, cara! Ô, já teve proposta ou não? Não! Já tive bastante proposta já! E não vende por nada! Não! Não! Isso aí é o 1.200 que roda de verdade! Cara, galera! Desde que você ganhou, pra onde que você foi com esse carro? Já fui pra... Eu vim aqui pra Curitiba já! Mais uma vez! E fui no VW! Foi no VW, agora em Curitiba! VW, Minas! Parecida do Norte! Vai pra Pomerode? Pomerode também vai voltar! Vai pro Volkskuk? Vai também! Vai pra... Agora vai voltar pro... O evento que vai ter agora aqui no... É, Volkskuk é Agudos do Sul, não? Agudos do Sul! Agudos! E olha só essa combinha, véi! Ah! Mas se ele vendesse, hein? Já imaginou? Você tá louco! Esse é um carro que não se vê todo dia! Vinhamos de Santanão! O Zezinho tá lá dentro! Vamos ver como é que tá a costela ali, rapaziada! Vocês já viram uma costela assim, ó? Ah, meu irmão! Fala, Nené! Fala, parceiro! Tá aqui! Vamos? Olha, joinha! Olha que top, mano! Esse cara tem uns caminhãozinhos... Depois eu vou fazer um vídeo dessas... Dessas naves! Olha só, galera! Olha, rapaziada! Tá aqui o dono de uma belezinha! Eu vou mostrar pra vocês! Já tem vídeo até no 7008, mas... Deixa eu mostrar pra vocês essa belezinha... Ele tava mostrando aqui pra gente... Cara, que carro foda! Você recusou quanto nele já? 40? É, antes... Só que não tinha suspensão a ar... Não tinha interna... Não tinha interna... E não tinha... E acho que tava na fixa ainda, não tinha regulagem... Caramba, cara! Galera, olha que carro lindo! 1.300 standard, mas o carro é impecável, assim, de estrutura... Alinhado... Pintura... Pintura muito bem feita! Ele falou que tava a pátina... Que o carro era do pai dele... O carro... Bem originalzinho... Mas olha a altura do carro! Hoje tá na suspensão a ar, né? Plaquinha treta... Maçanetinha aqui, toda trabalhada... Ele falou que comprou o retrovisor agora pra fazer o mesmo trabalho... Mas olha essa interna, galera! Cara, eu acho que um fusca desse hoje... Pra montar, beira os... Os sem conto, cara! Cê tá doido! Ó, pessoal... Só essa... Manivelinha aqui, ó... Dos dois lados... A... A manopla ali do... Da alavanca AMP... Que é tudo flat-form... E ele comprou agora esse daqui também... Pra abrir a porta da flat-form... Só esse daqui eu acho que nem no Brasil tem pra vender... É... Japonês... É caro pra caramba... E cara, olha o charminho que fica! Volantinho de época... De madeira... Ele falou que comprou esse daqui também... De época da AMP... Que é de madeira... E olha a interna, cara! A interna... Original... Com costura eletrônica... E essa cor aqui... Sinceramente, cara... Eu acho que eu nunca tinha... Visto... Ó... Os carrapatinhos... Mas ele falou que vai tirar o carrapatinho... Vai fazer buclê... Marrom... Begezinho... Ah... Os pedais ali da AMP... E olha isso daqui, galera! Aqui, ó... Trabalhado... E só falta os... Os... Retrovisor... O retrovisor mesmo, né? Trabalhadinho... Vou fazer... Alguma coisa no retrovisor... E interna... Os detalhes... Animal, cara! Animal! Mas, ó... O step... Também fumar galho e cromado... E olha essa suspensão, galera! O compressor... Tudo trabalhado, ó! Olha que troço lindo, cara! Cabeçotinho... Cê... Tá doido, cara! E o carro é muito zero! Aí, galera! Que carrinho bonito, hein! O que vocês acharam? Top demais, mano! Cê tá doido! Então, rapaziada! Quem gosta de monstão... Olha esse... Olha a interna toda original, velho! Volantinho, painel... A interna... Os bancos... Cara, olha o tamanho da cama, cara! É muito pequena! Olha o tamanho da cama... Olha os forros de teto... É bem parecido com o de Fusca! Caralho, hein! Isso lembra a minha infância, mano! Liso, zero, zero, zero... De estrutura... Olha os frisinhos! Top demais, cara! Aí vai, Fusca! Bonita, boa! Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ok! Obrigado.